Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Forza Motorsport 5 aqui no canal. É isso aí, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série aqui no canal e bora, bora que bora! Internamos ao Quinte Condado de Monte Rey, na Califórnia, para mais corridas no Mazda Raceway Laguna Seca. Bom, vou fazer uma reclamação do Forza aqui, cara, nossa, estou cansado sempre das mesmas pistas, né? Pelo amor de Deus, deveria ter feito mais pistas, né? Está sempre repetindo as mesmas, Laguna Seca, Spa-Francorchamps, depois vai para Praga, depois volta para Laguna Seca, depois vai para Estados Unidos e Emirados Árabes e fica nisso, né? Então, canso um pouco, é sempre as mesmas pistas, está louco. Muda o carro só, bora! Vamos de GTN Nissan, bora! Carro espetacular! Estouraram o vidro do meu carro, vocês são safadinhos! E aí, décimo primeiro, vamos que vamos! Opa, desculpa aí, meu filho, mas os freios aqui estão meio complexos, hein? Ai, fica calmo, meu filho! Ah, sai da frente, maluco! E aí, vai! Ah, sai da frente, maluco! Ah, sai da frente, maluco! Vai, 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 vai Ai, cara Você tem que sair da pista junto comigo, né, cara Só não deixou eu passar, muito bem, valeu Sai daí Sai, seu chato Aê, vamos lá, acelerar aqui em Laguna Seca Aê, boa Agora essa curva aqui que é tensa pra caramba Conseguimos fazer E bora lá Temos passado dois caras aí na última volta, né Bom, mas já conseguimos de qualquer forma aqui o Gold Então Não vamos ficar tão preocupados assim Que essa pista Tá complicada Tá complicada Ela é complicada De dirigir Ainda mais isso aqui no nível de dificuldade que a gente joga, né Tchau, tchau Muito obrigado por estar passeando aí Fora, meu filho E ter me entregue aí a segunda posição No finalzinho No finalzinho Ah, não Desgrama Beleza Finalizamos aqui em segundo lugar Tá ótimo Muito bem Ganhamos uma graninha Ah, pra quem não sabe, né A gente conseguiu aí os 4 milhões, né Através do site Do Forza Na verdade assim Eu já tinha recebido um e-mail Você recebe uma mensagem Você tem que clicar na mensagem Pra que você possa Tá recebendo a sua grana Então Agora nós já temos aí Já vai dar pra comprar outros carros Pra fazer as corridas É, de novo Nos Alpes Muita criatividade Meu Deus Bora pros Alpes Então, né Muitos dizem que ele é compatível com mais de 200 tipos de printer E que ele é compatível com mais de 300 anos E que ele é compatível com mais de 300 anos O que nós sabemos é que ele não é o Stig Ele é o parceiro digital do Stig Maravilha Bora Tchau, meu querido Já ficou pra trás Ah, não veio tentar bater Olha só Que viado Como assim? Só pra lá Nossa, meu carro já ferrou Eu vou ter que Vou ter que voltar Acabou porrada lá Num bagulho Eu vou ter que Peraí Tem que reiniciar, cara Estourou meu carro E ele não voltou Pro ponto que eu queria É, você Stig Você tá enrolado comigo agora, cara Eu não volto Não volto Não volto aqui do começo, cara Eu fui com tudo em cima do filho da puta Delícia Que raiva, cara Nossa, mãe Bem-vindo ao jogo do arcade Do ano Ave Isso Bem no ponto de tração Você fica Muito bem Muito obrigado No ponto de curva Sai do ponto de curva Isso Dois no mesmo tempo Muito bem Três Ae Isso Segura Nissan Sai Sai da grama Caramba Passei reto Não precisa voltar tanto Não Zero 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 Vamos lá. Nossa mãe, era pra passar ralando, não pra passar quebrando. Passar pertinho. Aê. Pegar a outra passagem perfeita, cacildo. Vamos passar por esse lado. Aê. Aqui. Desse lado de cá, não bate, cacildo. Segura a rabeira do carro. Aê. Muito bem. Passamos. Passar no meio dos dois. Não foi bem no meio, porque um tava bem mais lento, né? Aê, sai vocês aqui. Você, vou passar por aqui. Muito bem. Segura o carro. Desgraça. Vai, 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 vai. Passamos um. Passamos outro. Tchau. Tchau pros dois. Pros três. Pros quatro. Segura o carro pra ultrapassar o quinto. Segura. Passa mais um. Ou, 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 ou. Batemos. Volta. Mais um. Tchau pra vocês Escapa não, carrinho Não, onde você vai, amarelinho? Não, aí não Aê, aê, aê Pronto, corrida concluída Mais uma Foi tão tranquila essa, né? Vamos lá, vamos continuar Faltam seis corridas aqui Vamos fazer a próxima, meu filho Beleza, voltamos pra Sebring Eu gostaria de falar pra galera aí R$100,00 Então, quanto você pagaria? R$229,00 em outras lojas Você compra dois Tranquilamente Lá na Cross Games, tá? Então depois Confere aí o link Que tá na descrição do vídeo Pra que você possa Ele ficar Quais são os games Que estão lá na loja Ah, meu Deus Uma batidinha de leve Quais são os games Que estão lá na loja Da Cross Games Beleza? Então é isso aí Vamos lá, vamos continuar Não me fecha Não, vamos lá Nossa mãe, que lambança, hein? Aff, para de bater na minha traseira, meu Deus. Nossa, eu ia encher com tudo a traseira do maluco. Aff... Sai! Sai vocês todos! Seus bichos! Ai! Vai para outra pista, desgraça! Ai! Vai para outra pista, desgraça! Vai para outra pista, desgraça! Vamos lá pegar os Sweet Parts, sei lá! Quem que é aquele cara? Pior que quando a gente passa todo mundo, em primeiro lugar vaza, cara! Isso é muito injusto, velho! Porque quando a gente fica aí pegando todas essas rabutai aí... Ah! Segura o carro, desgraça! Passa do freio! Ai! Meu Deus do céu! Que que é isso, cara? Pô! Eu consigo passar ali, cara! Eu consigo... Passar ali! Sai da frente! Sai! 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 Unicorn! Cada nome, hein death! Ai! Quando não tem ninguém atrapalhando, é fácil dirigir! Ai! Não, volta pra pista Nossa, não freia nunca O carro, cara Que adianta ter velocidade se não tem freio Parece um cavalo desembestado Nossa, não freia, cara Agora freou Amém? Tem que parar o carro pra frear Fria Ai, para carro Caraca Que mentira Curva perfeita Caramba Nenhum Tchau O carro realmente anda muito, cara Anda tanto que você não consegue frear ele É, segura na maciota Uma maciota Aê Muito bem Finalizamos mais uma corrida Foram três nesse vídeo Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo aqui no canal Se gostou, deixe seu like, seu favorito Se não estiver inscrito no canal Se inscreva, beleza? É isso aí, um grande abraço E até o próximo vídeo De fuzes, amores do esporte aqui no canal Um abraço Adiós E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo